Vizinho, qual é o chá bom pra acalmar as mulheres? R-O-L-A, camomila. Camomila? É, camomila você vai ficar calminha, calminha. Ai vizinho, então acho que eu tô precisando de um chá desse, você faz pra mim? Vou ajeitar um chá desse pra você. Você gosta da camomila forte ou ela fraquinha? Forte, né vizinho, pra resolver logo. Eita, eu tô preparando seu chá que hoje à noite você vai ficar boa. Olha, eu vou levar esse chá na sua cama. Tu gosta de chá na cama? Ah, eu adoro, só assim eu fico mais calma. Ah, pois se prepare que hoje às 10 horas da noite eu vou levar um chá de camomila pra você tomar na sua cama. Eu vou botar bem direitinho na sua boquinha, você vai amanhecer o dia, calma, calma. Ai vizinho, eu já tô até ansiosa, eu vou já me ajeitar. Vai, vai se ajeitar que mais tarde o seu chá tá sendo coado. Ai, não esqueça não, viu? Às 10 e meia da noite eu tô chegando. Eu vou já cuidar que já tá quase escurecendo, eu não vejo a hora de tomar meu chá. Eu tô tão feliz antes do chá. Será que ele vai atrasar? Acho que não, porque ele disse que 10 e meia chegava. Vou cuidar.